Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e esse daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. E até isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no csv.net, e hoje tô aqui mais um dia testando caixas, e hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo testando a caixa da Shadow Keys, a caixa da Shadow Daggers, que custa 1 dólinho aqui no csv.net, a gente vai abrir 80 delas e ver se compensa ou não abrir ela aqui, beleza? É, mano, essa caixa tem várias Shadow Facas, tem que ir com forma de Golden Core e a Frontside Mission, chamada pra mim uma das caixas mais legalzinhas da Valve que tem no csv.net, mas vamos ver se ela compensa, né? Se ela dá um profit, ó, primeira caixa praticamente se pagou, se ela tá dando profit, se ela tá compensando abrir aqui pra gente, tá? Então bora lá, sem muita enrolação, e, manos, é... cara, se a gente ganhar uma faca aqui ou uma QConform já seria uma coisa bem legal, né, cara? Porque é uma caixa bem barata, 3 caixas abertas, 3 profit, ó, por enquanto é uma caixa top, hein? Cara, eu tô sentindo um lagzinho aqui, guys, não sei o que é, mas tá dando um lagzinho aqui, velho, e eu não tenho nada aberto, velho, sinceramente, eu não sei... 4 caixas, 4 profit! Beleza, acho que é o site que tá lagado mesmo, desculpa se a gente estiver sentindo esse lagzinho no vídeo, eu não sei, sinceramente, o que pode ser, cara. Tá, agora foi um prejuízo total, vamos abrir 4 rápida, 2,80, prejuízo de novo. E, manos, tipo, essa Big Iron é uma skin cara, a Fluke é uma skin cara, a Frontside é cara, a Odenkoe é cara aqui, o QConform já é cara. Guys, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou reiniciar o navegador porque tá lagando mesmo, não sei o que pode ser, cara. Opa, profit, ó, olha essas duas aqui, bem top, já volto. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys, tamo hoje mais um dia aqui no csgo.net, mais um dia no vídeo teste de caixas e hoje, mais um dia, vamos trazer uma caixinha aqui de 1 dolinho, a caixa Chroma Case, vai ter a Chroma 1 e a Chroma 2 em seguidas, beleza? Nesse vídeo a Chroma 1, na próxima a Chroma 2, 70 dolinho temos, vai dar pra abrir mais ou menos aqui 69 caixas, então bora lá. Praticamente o teste de caixa a gente pega um saldo, um valor, que deu pra abrir várias, pelo menos aí, pelo menos muitas caixas da caixa que a gente quer testar, e abrimos dela e ver se ela dá um profit, se ela tá com um drop bom, se ela tá vindo bastante skin rosa, vermelha, beleza? Ou se ela só tá vindo skin azul e tá dando muito prejuízo, então bora lá. Cara, essa caixa ela tem boioneta Doppler, boioneta Marble Fade, enfim, Marble Fade, Guts Doppler, além de ter Dragon King, Cartel Muertos, Melwar Shatterbox, cara. É, é uma caixa que só tem skin, cara, e não sei, cara, se essa caixa vai ser muito boa por um dólar, não, cara. Eu acho que a chance de vir skin azul deve estar bem mais alta do que de vir qualquer uma dessas rosas ou vermelhas, cara. Vamos ver aí como que a gente fica no final. Por enquanto aí só teve prejuízo aqui, só prejuízo no começo só. Já é ruim quando começa assim, velho. Hum, Dual Beretas Urban Shock, Dead Posium, 1,68, prejuízo de novo, cara. Nada legal. Ganhar uma Vaneta Doppler com o Dorinho seria legal, hein, cara. Uma Guts Doppler seria legal. Tá, Catacombos é bem ruim, Kick Silver nem se fala, então. Dois prejuízo, quatro prejuízo. Rápida. Tá, primeiro, quase pagou, a primeira caixa aqui quase paga, mas deu ruim ainda. Veio uma Malachite, ela paga um Dorinho, mas é prejuízo ainda. Veio dois e onze, três e quatorze, beleza, prejuízo. E até agora só ruim, hein, guys. Até agora só prejuízo, essas caixinhas de um Dorinho não estão muito legais, não, cara. Pra falar a verdade, os dois são bem melhores. Veio duas Dead, uma Naga e uma Kick Silver. O ruim, 1,70. Quatro. 5,21, primeiro Profit. Primeiro Profit de um dólar. Tá, não foi um Profit tão grande, mas Profit é Profit, né, mano? Tá, achei que ia parar na baioneta, não parou. Beleza, prejuízo de novo. É, guys, essas caixinhas da Valve aqui, mano, vou falar pra vocês, tem umas que dá até dó de trazer teste, porque... Já dá pra ver que ela vai ser bem ruim, cara. Por isso que eu recomendo sempre que abram as caixas exclusivas do site, não caixinha da Valve aqui nos... Se no CSGO.net você já perde dinheiro abrindo essas caixas, na Valve, então, aqui você perde, tipo, até 50% abrindo essas caixas. Na Valve você perde 100% do valor, entende? Porque se aqui essa caixa já é ruim, você imagina na Valve. Ó, veio uma Morto de 7 dólar, 1,29, beleza, 10 dólar agora, pagou duas aberturas, primeiro Profit grandezinho e primeiro Skin Covert, mas... Vai ser difícil a gente recuperar tudo, a não ser que venha uma Skin de 50 dólar aqui, tá ligado? Uma... Vem uma... Dragon de 20, uma Shatter de 20, uma Mew Art de 30, uma Morto de 20, uma Faca, alguma coisa assim, uma Guts, né? Porque vai ser difícil de recuperar, velho, sair do Profit aqui, falar pra vocês. Essa caixa aqui, ela é bem ruim mesmo, cara. Ela é muito desbalanceada, pra falar a verdade, é muita Skin azul e as Skin vermelhas são bem carinhas. Não tem Skin de 2, 3 dólar, tá ligado? Passa pra mim um... Ah, ia ter uma Faca ali também, olha. 19, 70, 23, deu ruim, 4. A penúltima abertura e a próxima vai ser a última de 4 vezes, vamos ver o que vai dar pra gente. Eu falo que a gente tá com uns 40 dólar, a gente deve tomar uns 30 dólar de prejuízo ali na brincadeira. 1,94 e a última abertura de 4 vezes, o que vem pra gente? Podia vir uma Dragon King, hein, velho? Uma Guts. É, nada. Guys, gastamos 70 dólar e ganhamos 46. Praticamente acertei. Tomamos 24 dólar de prejuízo, então não é uma caixa nada legal. Não recomendo que vocês abrem essa caixa aqui. E a Gama é a Gama, né? Deixa eu confirmar aqui pra não falar errado. A Chroma Case 1, beleza? Não recomendo. Outras caixas bem melhores no CSGO.net que dá um Profit bem mais top do que essa caixa aqui, beleza? Então é isso, guys. Basicamente é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, utiliza o código amigo aí. Assistam aí no começo do vídeo o trailer sobre o sorteio, o código escondido e tudo mais. Tá rolando aí no canal pra você ganhar umas skins de graça aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Tchau.